Salve torcida jovem da Chapecoense, e aí firmão, toda rapa na paz Esse som fica pra vocês que faz a arena tremer, pra cima deles verdão Sai da frente, sai da frente, que a jovem vem chegando Corra, se esconda que a chapa tá esquentando Quando junta os pelotão, é só louco no exército Vem tentar a sorte que o azar é certo DJ pro mundo, pra todos os M's queira Vai com o oito verdadeiro, vai parar no recrutário Respiram, atrás viram a casaca, já mudaram a cor do terno, do verde pro azul Vai tomar no cu, pediram pra acionar, aí vai o regato Roubaram nossa faixa, então enfia no rabo Mandemos fazer outra, andamos bando pra otário Aí chamaram os manézinhos pra fazer um rap Falando mal dos camaradas, seu Eduardo te pega Não sobra nada, rapzinho, vai e eu da MC De borracha, meter a mão na base do facção Que é rap revolução, aí vacilão Presta atenção, corremos junto com a massa Que a Fá levanta a taça Não voltamos pra casa, com a medalha de prata Que a união faz a força e nossa sombra nos traçalha